Qual vai ser legal pra pegar quando roletar? Cara, ó, dos pets aqui, mano, Rei Doro seria muito foda, Sticks também seria muito foda, Fire Lord também, porque a gente tem um tesouro especial T2, épico, de fogo, muito da hora, pra pôr nele. O Cetra seria fantástico, Grifavalo eu arrisco o T4, foda-se, bora. Gatinho eu não upo, Vendaval meu upo, E o Oscar, basicamente, os pets que estão aqui, Eu só não upo o gatinho e o dragão, O dragão ele é bom, mas é meio situacional, tá ligado? É meio situacional, ele é bom, Oscars, não acharia mais status que o Cetra, O Oscar, ofensivamente, o Oscar é muito bom, Muito bom, Mas o Cetra, velho, é um dos melhores, não tem como, cara. Mano, o Cetra, Tier 1, ele já tem 10 e 200, Mas não é nem por isso, ó, saca só, Vida e Mana, 150 de ava crítico, A gente reforjou o colar da 89, só ele dá 150, Redição do dano crítico, 30%, Dano de skill 15, Dano de PVP 15, 20% de debilitação, 20% de stun, 20% de silence, Se eu tomar uma derrubada, Eu posso dar um dash a mais, E cada dash que eu dou, Eu posso trigar pra dar dash de novo com a Nianja, Comba muito, Comba muito isso aqui, E quando dá o dash aqui nele, Dá 30% mais de stun, E dá mais defesa física muito alta, Por que acontece? Muita gente que tem o Shumashion, Você pode ser, Ó, a nossa antiga maga, Ela era muito roubada também por causa do Shumashion, Cara, você, Por que que nós matava, Tipo assim, A pecadora é mais forte que nós, Tá ligado? Que é a antiga conta nossa, Mas nós matava ela, No X1, Por que? Triga esse negócio aqui, Fih, 3 skill acabou, Quem controlou o primeiro 3 que acabou, Tá ligado? Não tem o que segura, 450 de defesa é muito rápido, É só um exemplo, Tá ligado? Isso aqui é muito roubado, Eu acho que se eu pegar ele, Talvez o Summono, Talvez o Summono, É que tem muito patch, Tem muito patch, Cara, Tipo assim, É um problema, É um problema que nós queremos ter, Mas você entendeu? É doideira, Cara, Eu acho que é melhor pegar e fazer uns T2, Porque, Mano, Tipo, Aqui tá a build mais standard, Eu tô usando o Fire Lord, Pela resistência derrubada que ele dá, Que é 40% T2, É bem da hora, Tá ligado? Mas aqui no lugar dele, É, Eu tava usando o Oscar, O Oscar e tal, Só que, O tesouro aqui não tá 100%, Precisa botar umas resistências derrubadas aqui também, O Vendavalma na build de Eva, Tá muito da hora também, Vendavalma mano, Esse aqui é muito roubado, 166 de Eva, Mais esse aqui, E olha que os bagulho de Eva, Da conta, Não tava feito não, Os caras não focou nada, Tipo assim, Aqui na, Na Wearable, Faltava 9 desse, Eu gastei 90 dólar aqui, Mano, Comprei 9 codinhos, Na Redisconde Daidol, Peguei todos de Eva, E, Tem muito codex cara, Muita paradinha de Eva aqui ó, Mandala, Esse aqui não foi feito, Ó, Esse não foi feito, Esse aqui dá pra fazer eventualmente futuro, Isso aqui é mistério né, Esse, Esse eu tinha na Antiga Conta feito, Na Antiga Conta eu tenho esse, E esse feito também cara, Na Antiga Conta eu meti muito louco cara, Cê é louco véi, Só que tem muita Eva, Cê é louco, Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, Vem pro reidoscoins.com.br E aí, E aí, E aí,